O Kia Optima rouba a cena por onde passa e agrada pelas linhas harmônicas e espaço interno, com acabamento de materiais macios ao toque, além de uma montagem que passa uma sensação de solidez. A frente é intimidadora e nos desafia para dar uma volta. É essa agressividade no estilo que está agradando muitos consumidores em todo o mundo, já cansados de visuais conservadores demais e sem expressão. Não fica aquela ideia de que o carro, um sedã, quatro portas, só é para o público masculino e para o executivo. E não é. O Optima quebra isso. Então ele se adequa à mulher, ao homem, acima de 25, ou melhor, o que tiver dentro dele pode dizer que é o dono que as pessoas acreditam. As rodas aro 18 polegadas possuem desenho moderno e bastante esportivo, sendo outro grande diferencial do Kia Optima em relação à concorrência. Na traseira, as lanternas vão da lateral até quase o centro da tampa traseira, com iluminação por LED. Na lateral, destaque para o formato da coluna C, próprio do modelo e da linha de cintura alta, que aumenta a sensação de que o Kia Optima é mais baixo visualmente. As linhas ousadas e os atributos do Optima lembram um cupê e deixam este sedã com cara esportiva que esbanja sedução. As linhas mesclam elegância de um sedã grande com a esportividade de um sedã mais compacto. Na frente, os faróis grandes, com grade em alusão ao tigre asiático, se destacam, bem como o para-choque volumoso e o para-brisa, que no toco tem o mesmo estilo da grade, que se tornou a marca registrada da Kia Motors na atualidade. A cabine do Optima é compatível com a categoria dele, com a fartura de botões, todas de fácil leitura e acionamento. Acabamento de qualidade, com material emborrachado no painel e nas portas. O moderno painel, que é belo e ergonômico, conta com um desenho que privilegia a visão do motorista. O volante multifuncional tem boa aparência e pegada, oferecendo acabamento em couro e vários comandos eletrônicos. Além do design impecável, o que realmente impressiona no Optima é o espaço interno. O teto é todo forrado com material macio ao toque. O Optima é um carro que a Kia lançou como um carro conceito para toda a marca. Então, ele, em alguns países, ele já tem ele também híbrido, né? Então, isso demonstra a tecnologia embargada no carro. Outro item que também chama a atenção é o banco do motorista, com regulagem elétrica e de memória. Ele é um carro que tem um design bem impactante e, ao mesmo tempo, ele tem suavidade. O Optima diverte o motorista com uma direção de respostas muito diretas, porque a proposta é seduzir executivos com postura esportiva ao volante. Ele dá tranquilidade à pessoa que dirige, né? Quando você está dirigindo um produto, um carro, que lhe dá essa total segurança, você fica mais tranquilo e mais envolvente com o carro. O porta-malas de 437 litros pode ganhar mais espaço, se necessário, rebatendo o banco, traseiro bipartido. O Kia Optima rouba a cena por onde passa e agrada pelas linhas harmônicas e espaço interno, com acabamento de materiais macios ao toque, além de uma montagem que passa uma sensação de solidez. E merece o tapete vermelho. É um produto mundial e foi lançado no ano passado, né? E hoje já conseguiu vários prêmios no mundo todo, como o carro de segurança, conforto, beleza, né? Tudo isso aí foi o que ele conquistou com esses cuidados que ele foi feito. E aí, então, as informações do Optima, trazidas pelo Samuel...